O cremosinho correu de mim. Vou tentar analisar o chefe, vai, vai, garoto. Aí, está. Deixa eu tomar logo, deixa eu tomar logo, mais rapidinho, rapidinho. Vai tomar, não sei o chefe. Calma aqui. Agora tem... Tcharam. Pode entrar. Ué? Ué? Não, eu peguei. Ah, não, tu vai... Saudades. 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 Tá aí. Aí, deixa a gente, vai. Eu quero ver se não analisar o chefe. Não, tem, não, tem, não, tem que trocar ideia com ela para saber o que é com a analista. Vai analisar o meu chefe, é? O que que você acha, rapaz? Ela está com marquinha, rapaz, eita. Esquadrúpeta, hein? Direito de um cachorro... Ah! Ih! Eita, a pauta fechou sozinha, eu venho. Eu venho. Fechou sozinha. Fechou sozinha. O que que você acha, pai, do chefe dela? É tremorzinha. Faz uma avaliação aqui. O chefe dela. Ei, pai, essa pode deixar fazenda, calma, raio ouça. Ela pode deixar tudo que for. Aqui na frente, como está? E é um pincel que é um. Meu Deus, você fez essa marquinha hoje? Não. Não. E aí você faz depilação a laser. Aham. Pode ser risada, mano. Sim. Sai daqui para trás, velho. Só que essa mano velha. Entra aqui. Vamos fazer um teste? Fica parado, pai. Fecha os olhos. A viradinha. Não é mais. Encosta. Encosta. Teste de fidelidade, pai. Não dá para dar uma reboladinha? Ei, tu vai parar na boca agora. O que? Não está movimentando nada não, né, Raíssa? Tá. Tá? Porra, rapaz. Aí não, tem que ser profissional. Profissional do caralho, pô. Profissional do caralho. Profissional do caralho. Profissional do caralho, pô. Olha, tu vai. Profissional do caralho. Pena coisa, um trabalhador do iFood passa dez dias de fome e de repente vai deixar o McDonald's em casa. Aí você quer que o cara não coma, não. Olha, tu vai. O cacete está dando pela goela, pô. Pera aí, homem. O cacete está dando 350 cilindrada por hora, velho. Ornete. Voo. Raiduque. Pera aí, tu vai. Estou pegou assim, pô. Estou faltando analisar o jeito, tá vendo, pô? Encaixou tudo isso. Se você tivesse tem roupa, ela estava saindo. Era na boca aqui, ó. É o quê? Nada, não. Tem que ter esse sorriso dela nordestino embaçado, hein, pô. Nordestino embaçado, mamãe. Fala aqui, faz mais um pouquinho. Caraca, pô. Meu Deus. Não conseguiu aguentar, gente, o teste de fidelidade. Como é que aguenta o teste de fidelidade? Não sei o que é, olha. A mãezinha, né? Mãezinha, como é que você vem? É a mãezinha. Sim, irmão, analisar o chefe para o profissional. Eita. Você tem que pagar o peso do pau. Ah, 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 ah. Sim, como é? Analisar o chefe. Pera aí, irmão. Estou constrangido, né, olha. Vai ser duro que sou o garoto. Tá mesmo, porra? Como é que não tá, porra? Você vê? Crédito do... Você pegou... Você pegou... Você pegou no meu pênis, tarungo. Vai ter que mamar. Agora. Faz a pose, olha o flecha. Agora quer matar uma paixão ou duro, irmão? Ali, morre. Mas pera aí, irmão. Deixa eu terminar de fazer minha situação, porra. Ela não quer dividir, não? Aí, né? Eu vou ser aquela... A outra, ela só quer que eu... De coisa assim só, né? A bichinha aqui, você não quer confecção, tá? Assim. A barriga da... Fica de boa, fica de boa. Só do... Você prefere o shape dela ou da Yarlop? Ah, sim. Eu vou explicar qual é a diferença entre as duas. Ela já é uma mulher mais alta, né? Tá. O corpo dela já é mais um pouco dividido, né? Isso. Como ela é mais um pouquinho mais baixa, a bunda dela se torna um pouco maior, né? E o silicone... É silicone, é? É silicone, é? É silicone. Peraí, porra. Sai daqui. Olha isso. Você não quer que eu analise a porra? Você tem que tocar. Como é que eu vou saber? Ei! A consistência, se o bicho presta não presta... O piercing, né? É. O piercing. O piercing. É o piercing? Puta que... Tu vai de onde, Satanás? É o quê? Sergipe. Aracajé. Fazer uma visita. Aracajé. Fazer uma visita? Meu Deus, você vai matar esse... Crimozinho, se você saber que você não morre... Eita, meu Deus. Aí você vai matar até o Toguro. Vai matar até o Toguro? Eu sei que você... Se você gostar dessas coisas, eu não gosto. Posso falar pra ela que rolou onde? Por quê? Que eu olhei pra ela e você olhou pra trás? Por quê? Você viu essa cena? Não! Eu tava de boa... Eu não tava de boa falando pra Toguro, né? Eu tava de boa falando pra Toguro e de repente Toguro. Não, não, não. Peraí, peraí! Aí de repente não, aí de repente... O quê? Será que esse condenado tá falando? Ah, tá. Tá errada. Não. Foi o seguinte... Foi o seguinte... Agora fala a verdade, senão você vai pra topo aqui, viu? Você vai empatando aqui pra falar a verdade. Eu olhei pra tu e falei das de cachaça, alguma coisa. Me diga! Me diga que você não falou da cachaça, não. Você tava convidando... Calma, porra! Você tava convidando de fazer a pedra das tiras com a moça aqui, viu? Só que é a situação, eu olhei pra trás pra saber que era de ser. Se você tava falando com a minha gada... Eu vou falar a real, pode falar? Não, não. Mesmo fuzinho, porra. O cremosinho chegou em mim, falou que tava apaixonado na noite. Não falou ou não falou? Eu perguntei a Toguro aí. Você falou que tava apaixonado? É Toguro, a gatinha aí. Não, isso. Não, apaixonado nessa palavra também é apaixonado não, né? Tá bom. Você às vezes exagera um pouco, hein Toguro? A gatinha aí é massa, organizada, né? Isso. E eu também falei que era organizada. Aí você disse, hein pai, mas o pai tá na reta. Você falou desse jeito. Você falou com o pai. Quem sabe o pai, tá com a mulher do patrão aí? Não, ó. Aí começou a dançar com ela. Aí começou a dançar com ela, você já tá rolando de oito. Não, mas vamos pra cena. Vamos pra cena, né? Aí pronto, aí dançando, né? Não, não, não. A cena... Não, eu vou ensinar quando eu tava dançando, né? Ahn. Dançando, né? Bota a saga do vaqueiro aí pra gente dançar lá. Bota o quê? A saga do vaqueiro. Doito minutos dançando. Fregão. Sim. Aí, na verdade não de dançar, né? Aí ela sai pro lado dela. Não, não foi isso não. O quê? Eu tava dançando com ela. De repente. Aí eu tava dançando com ela e de repente chegou. Aí eu, por isso, hein? Larissa. Bota dançar. Só que Larissa tava com o tom do lado. Ai, esse buceco não fez isso não. Eu tô aqui, eu tô aqui. Aí ele ficou assim. Aí eu fiquei. Sem coisar, né? Aí de repente sai fora indignado. Da puta vida. Uma hora depois. Uma hora depois voltei, hein? Eu moro rindo com a cara de tabaco, né? Dançando com ela já. Não, não foi essa cena não, porra. Não danci com ela não. Qual foi? Qual foi a cena? A cena foi que eu tava falando com ela. Fica aqui, grimozinho. Não, não, não. Você tá olhando pra ela. Não, eu tava olhando pra tu. Eu tava olhando pra tu. Eu tava olhando pra tu. A gente conversando aqui, de boa? Isso. E eu tô sorrindo assim. Eu conversando com ela. Nem acorda pra mim, dá, vai. E você, de boa. Tá ficando ideia, né? Ela sorrindo. Aí você ainda faz a situação? Não, pô. Você tava olhando pra ela. Tava olhando pra tu. Eu olhei pra trás. E ela tava sorrindo também. Ai, dá fé, né? Olhei pra ela. Pensei que ela tava sorrindo. Era pra mim? Não. Nós tava conversando. E ele... Você não... É. E ele ficou assim, tipo assim, ó. Eu tava indo pro meio. Eu tava se vindo de parede. Era pra vocês dois, né? Eu sou uma piada pra vocês, né? Eu também tava sorrindo, não. Não. Porque foi natural. Aí ele que viu maldade. Foi natural. Eu fui maldade, pô. Como é que tu veio maldade? Cara do tabaco dessa, sua? Aí depois ficou todo sem jeito, hein? Tô de sem jeito. Tô de sem jeito. Que o copinho da mão. Que o copinho da mão. É vagabundo esse cara, pô. Você vai tarde. Acorda ele. Tá achando que o pai tá moscando, né? Sabe o que ele tá anabolizando, que irmão? E o chefe, pai? De 0 a 10. 0 a 10? Noiro de chinanata, né, pai? Não é uma manha dessa assim. Não é uma manha dessa assim. Eu quero só ficar assim na posição da frangassada, pô. Frangassada? Não é uma manha dessa assim na posição. Frangassada, pô. Não sabia nem pra começar. Não sabia. Faz a posição do frangassado aí, pô. Não, até essa aqui, ó. Até essa aqui. Não vou nem gravar essa posição. Entendeu? Aí. Frangassado, pai. Eu vou deixar vocês dois em um minuto Eu vou testar a sua fidelidade de amigo Fidelidade de amigo de que? É, eu sou fiar a você, mas eu não sou não Eu vou testar Você viu a declaração que eu fiz pra tu? Obrigado Vai postar também eu lá? Vou, claro, com certeza, gratidão né pai? Você é muito bonito, você é muito bonito Obrigado Vamos ver um negócio aqui, chega aí Eu não tô acreditando não, chega aqui Chega aí Cremozinho aqui, chega aí Chega aqui pai Tá lenta ainda na cachaça de ontem? Vou ser o culpado Eu sou o culpado né? É, lógico, você me deu um monte de cachaça Aquela cachaça de caranguejo Bota na porta aí pra nós ver o que que tá rolando aí? Não abre, pode abrir, pode abrir, chega abrindo Pera aí, mas é, pera aí E aí Bruno, que que é isso aí? Pera aí Teste de fidelidade foi feito, eu aceito né? Pera aí E aí Bruno Tá parecendo cena de, 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 de Aqueles 20 pornoz, tem toda a historinha né? Não, é de chifrudo mesmo Chifrudo de amizade Chifrudo de amizade por quê pô? De amizade Tu beijou minha gata ontem no vídeo pô Fidelidade Fidelidade, cadê filha de fidelidade pô? E aí Bruno? Não aconteceu nada lá, não fez aconteceu nada não E ela tá assim por quê? Porque ela tinha calor aqui Que calor e põe isso aí? Põe E você com a tora grande aí? A tora grande A tora grande Um beijo com a bebida Vamos lá